O porquê vocês estão aqui hoje? O que traz vocês aqui? Numa sexta-feira, tá de noite, tá frio, vocês são adolescentes e poderiam estar em qualquer lugar. É o pai de vocês? O que traz em vocês? É o medo de falarem que não querem Jesus? É pressão? Ou é de coração? Porquê vocês estão aqui? O que traz vocês aqui toda sexta-feira? A estarem na igreja sempre? Vocês estão fortes com críticas? Estão preparadas para vir experiências ruins? E o trabalho é de vocês, meninas. Vou ter que usar saia do resto da vida. Estão preparados para isso? Para olhar no olho do chefe de vocês e falar, se você não deixar eu ter a saia, não posso continuar. Meninos, vocês, agora são na roda de conversa onde o que mais cai é, quantas meninas vocês já pegaram? Vocês estão prontos para falar, não, eu adoro o casamento. Eu quero ter a minha vida própria com Cristo, junto com Ele. Quero me casar com alguém e construir uma família da maneira correta. E a gente passa por experiências para libertar outras pessoas. A gente passa por coisas para a gente ser a luz para outras pessoas. A Gabi, na última pregação dela, ela falou que a gente deve ser luz nas trevas. E realmente, ser luz nas trevas é muito difícil. Mas a questão é, vocês são luz? Onde vocês são, vocês são a luz? Ou vocês são trevas com trevas? Porque trevas com trevas não muda nada. Agora, a luz nas trevas é difícil para se manter sendo luz. E é difícil para você mudar o ambiente onde vocês estão. E é difícil para você mudar o ambiente. E é difícil para você mudar o ambiente. E é difícil para você mudar o ambiente.